Olá, Montes Claros, Minas Gerais, Brasil, Mundo, boa tarde! Está entrando no ar, ao vivo, mais uma edição do nosso Momento Esportivo, com as seguintes manchetes. Garotos da flag, da Betis, do futebol americano aqui de Montes Claros, é convocado para a seleção brasileira. Estou falando do Diego Souza, é a sensação de Minas Gerais. Foi convocado essa semana, está aqui no nosso estúdio, vamos bater um papo com ele com exclusividade. Também com seu treinador, Paulo Almeida. Em 2021, nós fizemos uma seletiva, cobrimos a seletiva que eles fizeram e ele foi convocado. Nós somos Pequete. Ele está aqui no nosso estúdio, vamos bater um papo com ele, porque tem histórias para contar. Você vai conhecer tudo sobre esse esporte, como eles treinam, onde treinam e o que eles precisam de patrocinadores. Essas e outras notícias, agora! Momento Esportivo, 14 anos no ar, dedicados ao esporte local e regional. Em Montes Claros, estamos ao vivo, são 12 horas e 37 minutos. Você pode mandar suas perguntas agora para a galera do Futebol Betis de Montes Claros. Futebol, a gente fala, muitos não gostam que falam americano, mas é futebol americano. Vou começar cumprimentando a sensação de Minas Gerais. Está aqui do nosso lado, Diego Souza. Acabou de ser convocado para a seleção brasileira. Cara, parabéns, hein? Muito obrigado, Rubão. Vai tocar aqui de novo, né? Inclusive, parabéns para você. Como é que está o coração e a emoção aí, cara? Ah, demais, né? Agora, até chegar lá no treino, a emoção vai ser total. Ainda mais agora, mais motivação, né? Claro. Paulo, você foi um dos caras que contribuiu para isso, né, cara? Parabéns para você, pelo trabalho que você faz como treinador. Sei que não é fácil. E lançar o cara aí também para ser convocado à seleção brasileira. É claro, a gente fica bem feliz com a convocação. A gente entende que é um processo e é um processo que está dando resultado, né? E aqui está o resultado hoje, né? Convocação essa semana aí que foi para a seleção. Hoje o programa é todo dele, tá? Hoje é todo da flag do Betis, né? Vamos falar sobre isso, sobre esse sensacional momento que a flag está passando. Não é fácil, né, gente? Fazer esporte aqui em Montes Claros, eu sei a dificuldade deles porque eu acompanhei em 2020. Mas antes de mostrar 2020, assim que saiu a notícia, a gente foi na casa do Diego e fizemos entrevista com o pai dele. Vai falar agora. Fala aí, Ailton, como é que você recebeu a emoção do seu filho ser o primeiro de Montes Claros convocado para a seleção brasileira? Bom, meu esportivo, olha, gente, estou aqui ao lado do primeiro convocado para a seleção. Alguns falam seleção, alguns não, para a seleção brasileira de flag futebol, o Diego Souza. Cara, em primeiríssimo amor escolhido o Diego. Cara, parabéns pela convocação. Obrigado. Olha, 2021 nós fizemos uma entrevista com ele na seletiva e ele acabou de ser convocado para a seleção brasileira. Conta para a gente como é que você recebeu essa notícia aí. Eu estava na faculdade, estava lá, estudo na FUNOST, estava no meio da aula, aí eu recebo uma mensagem do presidente, Zuba, falando que eu fui convocado. Dando parabéns, parabéns, fui convocado. E eu, no meio da aula, não pode dar aquela estafurada, não pode curtir aquele momento, fiquei mais recluso. Mas, muito feliz pela convocação, porque, assim, todo atleta que gosta do seu esporte quer ir para o mais alto nível, né, que seria a seleção. E, igual você tinha falado, na seletiva de 2021 foi quando eu entrei, estava fazendo a cobertura. E nessa seletiva que eu conheci o esporte e estou nele até hoje. Família em festa, olha, cara, o cara convocado para a seleção brasileira e ao lado do seu pai, Ailton. Cara, descreva esse momento, como é que você recebeu essa notícia, seu filho, seu primeiro de Montes Claros, convocado para a seleção brasileira. É um momento único, muito, muito feliz pela convocação dele. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, é um esporte que ele acabou abraçando para si, né, para ele mesmo. E ele fez disso um momento de lazer para ele. É tanto que, faça sol, faça chuva, ele sempre estava dedicado, indo para todos os treinos, muito comprometido com o esporte. E, quando eu fiquei sabendo que ele foi convocado para a seleção brasileira de FLEG, que é o futebol americano, aí eu fiquei feliz. Eu falei com ele, você tem todo o meu apoio, o que você precisar, porque eu sei da sua capacidade. E você é o único atleta de Minas Gerais representando Minas, né, o norte de Minas. Para mim foi uma felicidade imensa. E ele tem todo o meu apoio. Eu já, nós conversamos muito sobre isso, eu já falei com ele, que o que depender de mim, para me ajudar a ele, o que eu puder fazer por ele, eu vou fazer. E eu quero que ele cresça muito na vida, quero que ele torne esse atleta competente, esse atleta compromissado que ele é. E que, se Deus quiser, possa trazer até título para nós, para o Brasil e para o mundo, porque ele é um menino de um futuro brilhante. Emocionou, né, Ailton? Com certeza. Olha o pai emocionado, felicidade do filho. Cara, presente de dia dos pais, antecipado. Oi, tá vendo, né, tem um filho na seleção agora, representando Minas e Mãos Claros. Tá certo, esse é o cara, o nosso representante. Como disse a Gipano, nós falamos no programa, de Mãos Claros para o Mundo, mais um. Olha aí, presente que o Diego está dando para todo mundo, agora ao lado da irmã Cecília. Seu irmão foi convocado para a seleção brasileira, e o que você deseja para ele? Eu desejo ele estar feliz, que ele dá um título para a gente. Que legal, parabéns aí à irmã dele, Cecília de 7 aninhos. Dá um abraço nele aí, né, convocado, você já está com a camisa da seleção, né? Aí, bacana. Que massa, viu, cara, olha lá os olhos do cara também que tá. É bacana, é bacana. É muito gostoso, gente. Esse cara, todos os dois emocionados, cara, olha aí. É bonito demais ver, né? O técnico, a cria e o criador, né, como disse. O criador e a cria, como é que vai ser esse bom salto? Fica feliz, né, cara, não é para menos, né? Ver pai, minha irmãzinha assim, minha mãe, todo mundo, a família toda, é tanto que se for ver os jogos, assim, sempre tá nos comentários, eles estão lá, assim. Às vezes nem entende o que tá acontecendo, mas sempre tá lá, apoiando. E é muito bacana ter esse apoio da família, assim, e dos amigos ao redor. Então, é sensacional essa sensação. Você também ficou emocionado, né, Paulo? O garoto, assim, que cria, né? Cara, professor pro técnico tem coisa melhor, né? Ah, isso eu acho que valoriza o trabalho, né? A gente reconhece que, você também como treinador, a sensação de que a gente tá no caminho certo. Se a gente consegue... O Diego conseguiu, óbvio, mérito do esforço dele, né? Como o pai dele falou, é um atleta que tá presente em todos os treinos, falta só, em último caso mesmo, aquele que... Só quando é questão de saúde mesmo, mas é um atleta disciplinado, dedicado, e o resultado tá aí, né? A gente, eu gosto de falar muito de um processo, né? Tudo é um processo. E esse é um processo que vem mostrando. Acho que quando chega no alto nível, né? Que é a busca... Acho que todo esporte, a busca é chegar no alto nível. Isso aí são alguns treinos nossos, né? A gente treina... Hoje a gente treina mais no campo mesmo, mas por muito tempo a gente treinou em socialite, né? Até a época da pandemia mesmo, a gente treinou em socialite, a gente tinha um dos nossos parceiros... Foi na pandemia, né? Foi na pandemia, né? A seletiva aconteceu na Minas Arena, né? Que é um dos nossos parceiros, e que abriu as portas e que facilitou bastante. É verdade. Esse treinamento... Eu queria que vocês falassem... Daqui a pouco a gente vai mostrar um vídeo explicando o que é o esporte. Como funciona, porque... Paulo e o Diego... Depois o Diego vai falar sobre a seleção. Paulo, explica um pouquinho. Qual que é a diferença do flag para o futebol americano? Então, o flag, ele é uma variação do futebol americano, né? Então, o futebol americano que é bastante conhecido, né? Que tem a NFL, que é a National League, que é o americano. Ele é o modelo full pad, né? Que é o que você vê com o capacete, que é chamado de helmet, e com a armadura, que é chamada de shoulder. Esse é uma modalidade completa, em campo. O campo, ele tem 100 jardas, aproximadamente 100 metros. São 11 de cada lado, 11 de ataque, 11 de defesa. E tem o contato, que é as famosas pancadas, que as pessoas, muitas acham violento. Por isso que anda todo equipado daquele jeito. Todo equipado. Já a nossa modalidade, ela é uma modalidade mais fluida. É uma variação, né? Pois conta com as regras, conta com a dinâmica de pontuação, mantém a bola. A diferença é o contato. O contato que ele possui é um contato mínimo, né? De normal de jogo. Porém, as jogadas, elas param na retirada da flag, né? Que, se possível mostrar... Pode ficar à vontade, aí. Pode ficar à vontade. Seriam esse cinto aqui. É aula aqui hoje, viu mesmo, tá? Seriam esse cinto aqui, que o jogador, ele carrega, fica preso na cintura e possui essas duas flags. A jogada para na retirada da flag, né? Então, você... Quem retira? Normalmente, quem retira é o jogador de defesa, né? O time, eles são divididos em dois. E aí, você tem... Como é um jogo por turnos, você tem um time que ataca e você tem um time que defende. Tanto que o Diego, ele é da posição de defesa, né? Ele foi convocado para a posição de defesa, que é a posição de blitz. Que é uma das posições de defesa. E aí, a intenção do time de defesa é parar o ataque. Seja antes de a bola ser lançada ou depois, quando a bola é lançada e recepcionada, com a retirada da flag. E aí, evita... Essa flag é para evitar o contato. Então, você tem... O jogador adversário, ele puxa a flag? Isso. Você retira a flag para parar a jogada. E ela sai? Isso. Ela sai. Pode puxar com força. Saiu? Saiu ou você faz o ponto? Para. A jogada para onde está ali. E aí, você avança. Ou, se for dentro da endzone, é a pontuação. Então, eu contei, Diego. Qual é a qualidade sua, cara? Principal. Porque a gente tem as imagens aí, né, Maurício? Primeiro, falar da seleção brasileira. Como é que foi esse momento? Você, seu único, está na história, né? Já está na história. Se vier outro, você... É o primeiro. Conta como é que foi essa emoção e o que você vai ter que fazer para apresentar. Cara, foi muito emocionante porque, desde o ano passado, que eu estou nessa luta aí para ir para a seleção. Estou mandando meus vídeos e tudo mais. Venho treinando. Então, esse ano, conseguir é muito gratificante ter aquela sensação de, pô, todo o meu esforço, todo o meu trabalhador foi recompensado, que é ir para a seleção. Olha lá, nós estamos vendo... Seu pai vai comentando aí, então, a gente vai vendo. Aí, são alguns lances, né? Tipo, como se fossem os melhores momentos, meu, na Copa do Brasil, que é a fase regional da Copa do Brasil, que foi em Engenheiro Coelho, São Paulo. E a gente foi agora, não tem nem um mês que a gente jogou lá. Aí foi a atuação aí e também ao longo da minha história do flag que fez eu ser convocado. Você foi enviando os vídeos, né? Sim, sim. Porque uma das exigências para você entrar na seleção é você mandar os highlights, que são esses vídeos de alguns lances, são os melhores lances seu. O que você pode fazer, né? Sua capacidade de jogar contra QB, que é o cara que está jogando a bola ágil, é igual mesmo, mas aquele lá, correndo para o lado, QB alto. Então, eles querem ver essa variação de como é que... se você tem velocidade, se você consegue se adaptar no meio do jogo. E treinando, né? E com... sempre pesquisando um pouco, eu fui melhorando e consegui chegar lá. Essa seleção... as seleções brasileiras, elas têm várias categorias, né? Juvenil, adulto, sub-20, principal. No Betis, nessa que você foi convocado também, o flag também... flag também, né? Não. Quando ela é única. É única. O flag é uma seleção única. Bacana. A gente está vendo ali que no futebol americano, você pode dar o chute. Você pode, às vezes, pegar a bola e chutar. Ela sempre começa jogando a bola para trás, né? No flag também é? No flag não tem chute, né? Não. Então, na modalidade que a gente joga, o que é a 5x5, não tem o chute. É porque você tem a variação 8x8, que aí já adiciona o chute. Mas na modalidade que a gente compete, que é o que o Diego foi convocado, não tem o chute. A jogada, ela se inicia, né? A partir das 5 jardas ali do seu campo. Então, você não precisa... Porque no futebol, no fupédio, você dá o chute para iniciar, que aí você dá a posse para a outra equipe, e a equipe avança no campo e de onde para que começam as possibilidades. No flag não. Você não tem o chute, você começa sempre inicial ali das 5 jardas. Tá legal. Segurei que a gente vai para o intervalo daqui a pouco. Pode continuar mandando seus comentários aqui. O Jorge Zé Alexandre Pinheiro. Golbetis está aqui mandando um alô para a galera. Lá do time também. Lá do time também, né? Pode mandar, viu, galera? Pode mandar aí cumprimentando, que o dia hoje aqui é do Diego Souza. O programa é todo dele e do Paulo. É também da flag, né? Da Betis. Falando de Montes Claros, que é a sensação para o Brasil. Segurei que a gente volta daqui a pouco, continuando mandando seus perguntas. Momento Esportivo, 14 anos no ar.